E aí O teu Wi-Fi dele já Bem, sei como É boa Aquela da... aquela uma lá da galeria da Paeche era bem rápida Que louca E aí Que louca Que louca E aí Que louca É algo muito bom É um deal Aqui está a gente A gente tem um salto Aliás Que louca